A Dona Aranha subiu pela parede Entrou no buraco e o Lucas derrubou Ela é muito grande e tem oito perninhas E com a sua teia continua a nos seguir Oi, gente! Olha, tem uma aranhinha descendo pela teia, né? Pela teia! E agora a aranha tá andando na mesa Ela tá andando hoje em dia Pula na Amandinha Aranha, gente! Pula na Amandinha! 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 Cadê você? Amandinha! Cadê a Amandinha? Gente, eu acho que aquela aranha pulou na Amandinha E a Amandinha sumiu O que será que aconteceu com a Amandinha, né? Não sei Será que a Amandinha tá por aqui? Amandinha! Ah, Amandinha virou uma aranha! Vou jogar teia em vocês! Ai, corre! Quase, corre, corre! Você viu, gente? Que maluquice! A Amandinha virou uma aranha! Nati, Nati, vem cá, vem cá, vem cá Que? Nós vamos ter que solucionar o mistério, né? E pra solucionar o mistério Tem que achar as coisas escondidas Ai, aqui tem a escada Pega a escada, Nati! Pega a escada! Sofie, Sofie! Pega a chave laranjada, vai Sofie! E vamos tomar cuidado Se a aranha vai jogar teia na gente, né? Oi, gente! A aranha subiu na mesa, gente! Corre! Sai daqui, aranha! Vê, sai daqui! Ai! Musa! Oi, gente! Olha! A aranha jogou uma teia! Ô, Lucas! Socorro! Ô, Lucas! Você caiu na teia da aranha! Tira, Lucas! Tira o Lucas, tira! Ai, 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 ai! Você viu isso, gente? Que maluquise! A dona aranha jogou uma teia no chão E o Lucas caiu na teia Aí o Lucas ficou assim, se balançando Me solta, me solta! E agora eu vou abrir a porta Com o cadeado vermelho Abre a porta! Abre! 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 Olha! E aqui dentro tinha uma chave azul A chave azul é lá em cima! Tá lá em cima, tá lá em cima, tá? Tá lá em cima? Aqui! Ah, tá bom! Vamos procurar, vamos procurar Aqui, ó! A chave azul tá aqui, ó! Tá aqui! Vamos abrir a porta azul! Oh! Vamos olhar! Tem uma chave aqui Que é uma chave amarela! Pode pegar então, Luquinhas! Pega a chave amarela, Luquinhas! Pegou! Olha! Gente, agora tem um buraco Com a gente aqui! Buraco! Eu fiquei preso na teia da aranha! Me solta, me solta, sai! Ai, não gostei, gente! Ô, dona aranha, você consegue subir pela parede? Consegue? Consegue? Duvido! Ah, ela consegue subir pela parede? Consegue? A aranha sobe pela parede! Ai, corre! Ai, 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 ai! Eu acho que aquela aranha consegue subir pela parede! É uma aranha muito maluca mesmo, né? E ela colocou uma teia... Gente, eu fiquei preso de novo! Me solta! Tira! Tira! Ai, ai, ai! Eu acho... Eu acho que tem alguma coisa escondida aqui em cima! E eu vou procurar! A escada! Olha, a escadinha! Nadie! Uma escadinha, Nadie! Colocou? Tá bom! Aqui tem uma chave de fenda! Pode pegar a chave de fenda, tá bom, Niki? Pode pegar, tá bom? Tá bom, eu peguei! Agora, vamos subir na escada e vamos ver o que tem aqui em cima! Olha! Olha, gente! Eu peguei uma bomba! É uma bomba que faz... É uma bomba TNT, e bem aqui tem uma pilha! Lucas, pode pegar a pilha, tá bom? Tá bom? Peguei! Ok, tá bom! Vai, Nathie! Pega aqui a chave amarela, vai! Pegou, pegou! Agora, eu acho que nós vamos ter que usar essa bomba em algum lugar! Mas aonde que é? Você sabe, Luquinha? Sabe? Sim, é aqui, ó! É, que é aqui! Olha! Eu acho que é aqui do lado de fora! Mas olha o que tá em cima do telhado! É a Dona Aranha Matinha! Rápido! Corre! Vamos ter que usar a bomba aqui! Usei! Pô, explodiu! Ai, explodiu! Gente, mas eu tô preso de novo! Eu acho que aquela Dona Aranha tá colocando as teias em todos os lugares, né? Todos os lugares! E olha, aqui tem um raio laser! E nós vamos ter que desativar o raio laser! Quem é que tem a chave de fenda? É a Niquel! Eu! Niquel, enfia a chave de fenda aqui! Enfia! Enfiou! Aí! Ud, gente! Agora temos que usar a chave amarela para abrir o cofre! Quem tem a chave amarela? Quem é que tem? Eu! Vai, Natinha! Enfia a chave amarela! Vai! Enfia! Enfia! Enfiou! É! Olha! E bem aqui tem a chave roxa! Viu que tem a chave roxa? Viu que tem a chave roxa? Olha! Que legal! A gente puxou essa alavanca! Agora, eu acho que nós temos que subir essa escada para sair desse buraco, né? Para subir! Sim! Olha! Subimos aqui! Subimos! E, gente! Olha! Eu acho que agora nós temos que deixar essa luz verde, né? Porque a luz está vermelha e essa está verde! E eu acho que as duas tem que ficar verdes! Vamos lá, então! Vamos lá! Vamos! Vamos! Ainda está faltando a chave verde! E cadê a chave verde, hein? Chave verde! Aqui atrás, ó! No armário! Ah, o Luquinhos achou! Pode pegar a chave verde quem está com a mão vazia, tá bom? Tá bom? Pegou! Agora, vamos vim aqui fora para a gente poder abrir a chave verde da casinha do cachorro! E eu vou pisar na teia de arame! Pisei! Ai! Vai, Natinha! Abre a porta, Natinha! Vai! Aurelio! Aurelio está vindo! Corre! Aurelio está vindo! Põe a pilha! Põe a pilha! Põe a pilha! Vai rápido! Enfia a pilha! Puxa a alavanca! Corre todo mundo! Corre! Gente! Aurelio está perdendo essa viaja de piso! Não! Não! Tadinha da Sofia, gente! Tadinha! Ai, 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 ai! Agora, a gente tem que achar o pé de cabra! Alguém sabe onde está o pé de cabra? Tá aqui fora! Você sabe, Niki? Sabe? Aqui! Sim! Tá aqui fora! Vem cá! Tá aqui, é? Tá aqui! Tadinho! Ah! Ah, o pé de cabra está aqui! Pode pegar o pé de cabra quem está com a mão vazia, tá bom? Tá bom? Eu peguei! Agora, vamos ter que usar o pé de cabra bem aqui nessa madeira! Ô, Niki! Ô, Niki, você caiu na fecharé também! Niki! Caiu! Olha, gente! Agora, eu acho que está faltando a chave roxa! Chave roxa! Cadê você? Ô, chave roxa! Chave roxa! Ô, gente! Ninguém ajuda a achar a chave roxa! Ninguém ajuda! O que é você, Niki? Tá com você! Olha ali! A chave roxa está comigo, tá? Ah, na sua mão! Gente, a chave estava na minha mão, né? Porque eu esqueci! Aí, eu acho que agora, a gente pode usar a chave roxa bem aqui, pra abrir a porta! Ô, e a abriu! E a gente pode escapar, não pode? Não pode? Pode! Só que, gente, o que vocês acham da gente fazer uma brincadeira com a aranha? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos! Aranha está aqui! Ah, está aqui! Lole! Aranha! Ô, gente, ela subiu a escada! Corre, todo mundo! Corre! Corre! Ai, gente, a aranha quase me pegou! Aranha! Você é muito feia, sabia? Você é muito feia, aranha! Vem me pegar! Muito charla! Vem me pegar! Pode vir! Vem! Vem me pegar! Vem! Corre! 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 Escapamos! Corre! E aí O que é que eu posso fazer? É que eu Near! Amém.